Muito bem, pessoal, agora vamos para o exercício 7. No exercício 7, nós temos aí a semicolcheia. A semicolcheia, a gente já sabe que é a nota mais curta ainda, então a gente vai dar menos arco ainda, tudo mais no meio. Mas como eu disse, não se preocupe tanto com o arco, preocupe agora com a digitação e a sequência das notas. Atenção nas pausas de dois tempos que nós temos aí. Então esses retângulozinhos que tem aí são pausas de dois tempos. A não ser no compasso 9 ali, que tem uma pausa sozinha, tá? Então é uma pausa de quatro tempos, beleza? Vamos lá então. Vamos ler para a A, começando aí no exercício 7. 1, 2, 3, 4. E 2. 1, 2. 1, 2. Letra B. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 3, 4. Letra C. Aí você deve estar pensando, nossa, essa letra C o negócio pegou, né? Exatamente aí que entra sempre aquilo que eu oriento. Surfeja antes, toca depois. Então nessa letra C, tem essa pausinha de um tempo, que dá essa quebrada no ritmo, tá? Que você deve ficar atento. Então fica ali, ó. Mi, 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 sol, sol, pausa, fa, fa, mi, 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 fa, 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 pausa, sol, 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 mi. Mi, 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 pausa, fa, 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 sol, sol, mi, e assim, certo? Dá um mi longo ali no final. Eu errei ali no 12, para você ver que até o professor erra na leitura, se não prestar atenção. Tá? Vou fazer a letra C de novo, um pouquinho mais lenta, para que você possa depois treinar ele. E depois você volta o vídeo e tenta fazer ele inteiro de novo, tá bom? Letra C. Um, dois, três, quatro. Pausa. 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 Um, dois, três, quatro. Bem, agora pega esse pedacinho que eu fiz, volta, solfeja junto, toca junto várias vezes. Pegou? Volta lá no vídeo e faz o exercício inteiro. Até que consiga fazer a digitação tudo certinho no tempo exato. Tá bom? Até o próximo.